Irmão, se eu torço Ceará, era a mesma coisa se fosse um torcedor do Fortaleza, não. Se fosse um torcedor do Fortaleza, fosse pra gravar. Chama alguém que torce Fortaleza! Veste um bruto do Ceará, se tu pedir. Mas tem negócio de c******, não. Pô, então pronto, irmão. Se um cara que torce Fortaleza também, não vai torcer, vai vestir a camisa do Ceará, não, irmão. Foi mal, foi mal. Foi mal o quê, mãe? É de propósito, faz essas coisas. Foi não, foi não. Desafio do Fred. Simulação da Sul-Americana, eu fiz a simulação. É Libertadores, não? Que Libertadores, mano. Foi mal, foi mal. É porque tu me falou uma coisa e tá sendo outra. Eu vim pra gravar... É o outro vídeo, mano. Eu vim pra gravar Libertadores, foi o Sul. Tu tinha que vir gravar a série com participação dele aqui. Cobretinho. Achei. Ele me... Ai. Eita, menino. Eita, menino. Quem é que briga assim? Tu não lembra? Quem é que briga assim? Quem é que briga assim, ó. Não, não quero saber não. Não tem que briga assim, não. Au, 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 au. Vou te mostrar o meu estilo animal. Au, 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 au. Au, 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 au. Vou te mostrar o meu estilo animal. Me empolguei. Ei. Ei, João. Me empolguei. Galera, vamos fazer agora a simulação da Sul-Americana agora. Espero que vou... Ei. Ai, a câmera aqui. A câmera, vai. Vai, menino. Tu que sabe. Tô com ranço. Eeeh olun! Deixa eu parar aqui seu domínio. Carai, meu irmão. Bora, mal, bora. Tu fica perdendo muito tempo. Olha, se for para gravar com um negócio de... Um dia azul na marébil com a minha madame esc��ibrou por ela eu viajo, é nó de azul na marébril se minha madame escgaeibrou com ela eu viajo, nó... Paraí. Bora, bora, bora. E aí, meu chapa? Como é que tá? Tá feliz? Eu tô estressado, tô... Por quê? Por quê? Seu time na pé. Não. Olha quem que tá na pé. Seu time. E é teu também, tu torcedor. Não, você é mais seu do que é meu. Não, não é nem meu nem teu. Não é aqui, eu tenho duas. Não é nem meu nem teu. É quem? É do... Do sócio torcedor. Foi-se embora o presidente também hoje, o vice. Desempenhando trabalho ruim, tem que ir embora mesmo. Não tem, não? É que tu não falasse coisa do Ceará, porque tu tem medo. Eu não sei. A mamata. Tu participou da mamata? Ei, mano, se o Ceará me desse um real, meu irmão, né? Não é isso, a galera acha que o Ceará me paga também. Outra vez eu fui crobar dentro do avião, o cara dizendo, tu é comprada. Aí o irmão, eu gastei, foi quatro mil contos de passagem, eu e minha mulher. Como se a galera cobra tu como se tu fosse jogador, mano. Jogador, entendeu? Tem que me respeitar como jogador. Foi mal, foi mal, foi mal. Eu ia cuspir pra livre. Não, mano, sério, mano. Foi mal, foi mal. Vamos gravar nessa porra direito, meu irmão. Foi mal, foi mal. Bora, bora. Deixa eu atirar a onda só quando for começar, mano. Bora, bora, bora. Na hora da porra, tu acha que eu vou cuspir na minha? E não vou cuspir na tua, é? É, carai, mano. É, carai, tira a sua onda na hora de gravar, mano. A essência da vida é o cara ser diferente. O cara não pode pagar o mal com o mal, não. Competiçãozinha, eu e esse rapaz aqui, que eu já tô sentindo só pela linguagem corporal dele aqui que ele vai perder. Igual o último vídeo. Esse aqui que eu tô deixando no card, se você ainda não assistiu, tem que assistir. É que tu não deixa no card também o que tu perdeu de virada pra mim? Não. Para de rir, arrombado. Eu não me concentro, não. O cara perdeu o desafio no próprio canal. Errou! Ei, mano. Nunca tem rir, arrombado. Eu vou bater o meu, vou bater o... Ô, mano! É, é, é. Tá isso que é. Ei, menino. Ei, menino. Ei, menino. Ai. Seguinte. Pera aí, rapidão. Pera aí. Aí, ó, o Joãozinho. Cadê? Não tem nem cabelo no meio. Não tem moral não, não. Não, mas fresca com o cara não, mano. Não, fresca. Não tem cabelo no meio, não. É calvo, galera. Não é fresca com o cara pra quê, mano? Não, fresca com o cara, porque ele tá rindo de mim. Não, fresca com o cara pra quê? É porque ele tá rindo de mim. Sai! Foi mal, foi mal. Foi mal. Sai! Sai! Entrou meio dedo, menino. Foi mal, foi mal, foi mal. Bora, bora. Aí quando chega na hora do vídeo, começa a perder. Bora, bora, bora. Aí fica... Bora, bora, bora. Tô com dor no... Bora, mano. Olha lá, conhece o Tocássio. Lá, conhece o Tocássio. Eu, eu, é por isso que eu vou ver quando eu gravar o primeiro vídeo com o Fred. Não veio mais nem pra cá. O que o Fred? O Fred é desimpedido. Tá mais de um ano se humilhando pra ir pra Copa desimpedido, que papai aqui já foi campeão e o Fred nem respondeu, ele responde. Responde sim. Quer que eu mostre meu estragão? Ele conversou comigo, o Fred. Falou que eu tava convidado já. Então sabe quem foi que me respondeu essa semana? Quem? Bag Rabelo, calcinha preta. Ô, besteira. Eu falei sabe com quem? Com o cara do bigode, do forró real. Fernandinho. Vou te mostrar o meu estilo animal. Então pronto, quem já acompanhou o primeiro desafio, que esse rapaz aqui infelizmente levou a melhor. Não, peraí, deixa eu só falar, viado. Deixa eu falar, depois tu tira uma onda, mano. O que foi que a gente combinou? Tudo? Vamos gravar agilizado. Quem vai editar isso aqui depois sou eu. O vídeo é pra amanhã. Bora, bora, bora. Bora, não dá não. Continua. Vai, vai, vai. Vai. Primeiro desafio esse rapaz aqui ganhou, porque eu deixei. Virado. Se eu ganho dele no primeiro desafio, ele não vem mais. No segundo. Fui lá e ganhei. Roubado. Roubado? Roubado, roubado. Foi eu que roubei? Roubado. Vamos só relembrar um negocinho aqui. Não, não tem replay não aqui. Quem dita é eu. Ei, deixa o meu passar. Vou bater na direita, tô dando doido. Ei, Grêmio perdeu, não foi? Grêmio perdeu, foi? Perdeu. Aí passou o Bahia, Palmeiras, perdeu. Batei todos dois na direita, deixa passar. Tirar o corrente. Ei, vocês estão combinando coisa aí, mano, tô ouvindo. Olha aí. Tá combinando coisa, mano, tô ouvindo, mano. Beleza, beleza. Os caras estão combinando coisa, pô. Tá certo. Vira aí. Como é que o cara combina de bater num canto, pro goleiro pular pro outro e o cara ainda erra, João? Me diz aí. Eu errei, eu errei os pênaltis, eu errei, eu errei. Seguinte, pau impazinha. Tranquilo. Quem ganhar, manda no jogo. Fala se quer começar, se o outro começa. Tá me metendo agora o que eu tô falando. Vamos? Vai. Pau impa. Não, de frente mesmo, porque tu é muito ladrãozinho. É muito ladrãozinho, pá. Não, 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 não. Não, não, de boa, vai logo, vai logo. Pau impa, pá. Eu quero o impa. Vai logo, sério mesmo, vai. Eu quero o impa. Vai logo, mano. Eu quero o impa. Põe, bota o dedo. Sai. Não, eu boto o dedo. Se tu, o cara tem que fazer segredo. Não, eu vou começar assim, é o impa. Aí eu quero o impa, eu já vou tá aqui no impa, hein. Impa. Eu não olho então, então vai, vai. Deixa, vai, já tem dedo. Eu sou impa, vai. Impa. É, eu sou impa. Aí, ó. Vai, mano, sou impa. Aí depois eu tô indo. Vai. Pega o meu pai a limpa. Aí, ó. Tá vendo? Piada ali, já sabe. Vai, pá, pá, pá. Não, eu quero o pá agora. Vai logo, pobrecho, mano. Diabele isso, mano. Vai logo, vai logo, vai logo. Eu vou começar então. Me dê a bola, me dê a bola. Vai, tá bom, vai. Vai logo, pá, pá. Vou dormir já. Tu quer qual? Vai logo, viado. Ei, mano, que vou editar isso aí. O vídeo é pra amanhã, mano. Pá, pá, impa, impa. Eu sou impa, vai. Pega o meu pai a limpo, vai. Me dá a bola, me dá a bola, me dá a bola. Não dá, não dá, não dá, não dá. Eu começo, eu começo. Não, eu começo. Não, eu começo. Não, não, tá bom, tá bom, bora. Eu começo, eu começo. Bora, 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 bora. Não, o negócio de bora não, bora, bora. Não, não, pode começar não. Tem que tirar o pau ímpar, tu já quer começar aí. Não, eu começo, bora, bora, bora. Aí se tu ganhar, não vai valer não. Também, não vou aceitar não. Eu vou aceitar também não. É doido, aí não vou aceitar não. Fique fresca, não, mano. Foi mal, foi mal, foi mal. Ei, mano, pera aí, mano. Deixa eu te atirar na hora de gravar. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Eu vou com a do Corinthians. Oxi. Tá doido, sai porra, mano. É não. Tu acha que eu vou com o quê? Coa do Fortaleza, é? É doido, é? Não, não, não. Sai, 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 sai. Não, então eu vou gravar não. Tu vai gravar um quê? Não, não. Vou gravar não. Vai, mano, deixa de botar. Ah, eu vou usar essa camisa aí não, bora. Tu é doida, mano. Vai, bota logo, viado. Vou não, vou não, vou não, vou não. Vou não. Mã, com todo o respeito ao Fortaleza. Ei, mãe, é um vídeo. Não, não. Com todo o respeito ao Fortaleza. Eu não visto essa camisa aqui do Fortaleza. Ei, macho. Eu não visto essa camisa aqui do Fortaleza. Então veste ela, então. Tem o meu time, tem o outro, eu vou usar o outro. Aí tu quer que eu represente o Fortaleza? Aí tu quer que eu represente o Fortaleza e tem no Corinthians? Sim, mãe. E aí? Tu não veste todas as blusas? Eu não visto blusas do Fortaleza? Não, não, não. Nada a ver. Não, não. Você vai tirar onda pro Corinthians sair. Você vai tirar onda pro Corinthians sair. Eu então não vou gravar não. Que nem tu fez, olha. Ele fez onda pro São Paulo sair no último vídeo. Errou! Macho, não dá, mano. Ele não se esforça. É isso, é isso, é isso. Não, tá de boa. Esse pênalti aí eu bati mal batido mesmo. Eu quero que o São Paulo pegue. O que foi que aconteceu? São Paulo campeão da Copa do Brasil. Não, não, não. Você vai tirar onda. Eu não vou vestir a do Fortaleza não, irmão. Ei, mãe, é só um vídeo. Eu não vou não. Tu é doido, é, mãe. Qual o problema, mãe? É só um vídeo. Vai, vai, vai. Mas pô, então eu não viste não também. Vai ter vídeo não então. É doido, então pronto, mãe. Pô, então não tem vídeo não. Com todo respeito ao Fortaleza. Mas eu não viste na camisa aqui não. Pô, então não tem vídeo não. Não tem vídeo não. É doido, irmão. Viste não. Macho... Vou não, vou não. A gente tinha combinado já. Não vai ter vídeo por causa de sangue, irmão? Não. Aqui, ó. Aqui, ó. O que eu visto? O Ceará tá na Sul-Americana? Valeu, valeu. Vou não, vou não. O Ceará tá na Sul-Americana? O Ceará tá na Sul-Americana? Tá aí, tô lá pra ela. Não vou vestir não. Ei, cara. Qual o problema? Por que tem duas blusas do Corinthians? É porque como a gente não tem a da LDU, a gente ia usar essa aqui e colocar o símbolo na edição. Ei, mano. Nós vamos perder a gravação mesmo por causa disso aí. Ei, mano. Eu tô Ceará. Eu sou vôzão, irmão. Vou vestir blusa do Fortaleza. Ei, mas é só um vídeo. Tu é humorista, irmão. Trabalha com internet, irmão. Eu sei, mas eu não vou ser humorista pra vestir a camisa do Fortaleza. Eu não uso a do Palmeiras? Toda vida não usa a do Palmeiras? Você veste todas as blusas, irmão. Você já vestiado o Palmeiras e tudo, já. Eu, eu, com todo o respeito da Fortaleza, mas eu não visto a camisa do Fortaleza. Mas, pô, então, sinceramente, não vai ter vídeo, não. Porque eu não vou... Não tem sentido a vestir a do Fortaleza, irmão. Tá aqui, irmão. Corintiano? Não quero isso, não, mano. Não vou gravar, não vou gravar, não. É doido, irmão. Se eu for com a do Corinthians, eu vou. Se você for com a do Corinthians... Se eu for com a do... Eu vou com a do Corinthians? Não, eu vou com a do Corinthians. Não, macho, não tem sentido, mano. Também não tem sentido, não. Vou vestir a blusa de Fortaleza, não, irmão. Não tem sentido também, não. Tá doido, irmão. Irmão, tu vai deixar de fazer um vídeo por causa de uma besteira. Não é besteira, não, irmão. Isso não é besteira, não. É, não. Eu tô no Ceará, vou vestir a blusa de Fortaleza. Pronto, o que é que vai acontecer se tu vestir a blusa de Fortaleza? Eu não... Não dá pra mim, irmão. Não dá pra mim. Eu não consigo vestir a blusa de Fortaleza, porque eu tô no Ceará, irmão. É uma blusa normal se eu arrancar o símbolo? Nem se eu arrancar o símbolo, irmão. Por que que tu não falou, irmão? Não vai ter vídeo, não. É doido, irmão. O vídeo é a blusa de Fortaleza, não, irmão. Não perdem mesmo a tarde todinha, velho. Isso é clubismo, viu, irmão? Isso é clubismo... Eu tô Ceará, irmão. Isso aí é clubismo. Isso é clubismo. Eu tô Ceará, irmão. Eu fico postando os vídeos tirando onda, negócio de clubismo, mas isso aqui é o clubismo de verdade. Se eu tô Ceará, o vídeo é a blusa de Fortaleza, é? Isso aí é o clubismo de verdade, isso aí. Pode deixar filmando. Eu sempre falo brincando que não vai ter mais vídeo com ele. Pois dessa vez não vai ter de verdade, não. Última tentativa de vídeo. Aí depois queria fazer um canal. Queria fazer um canal junto comigo. De futebol. Fica todo dia me ligando, me aperreando pra fazer canal de futebol. Agora eu vou falar também. Fica me ligando pra fazer canal de futebol. Eu já tinha até feito as paradas do canal, arte gráfico, tudo do canal. Aí pra ficar nessa frescura aí. Só pra ter raiva. Não vou usar a camisa do Fortaleza, irmão. Porque eu tô Ceará. Se quiser eu gravo o vídeo, mas eu vou usar do Corinthians. E você usa do Fortaleza. Qual o sentido? Não tem sentido não. E não tem sentido também não, irmão. Se eu tô Ceará, ouvir a camisa do Fortaleza, como? Então pronto. Tem vídeo não então, mano. Não vou gravar. Tem vídeo não. Tem vídeo não então. E eu digo mais. Os vídeos que a gente já gravou, eu vou apagar tudinho também. Ah, tu que sabe. Apagar. É, porque gravar com o clubista. Eu sou clubista mesmo. Você é clubista de verdade mesmo. Eu sou vôzão, porra. Teu passado é todo coberto de glórias. Dia a dias tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra escandal. Vai, macho. Deixa pra escura, macho. Vou não, vou não, vou não. Vou não, irmão. A tua loja vai cair. Vai acontecer o que? Se tu bichar a camisa, mano. Não vou, irmão. Não vou gravar com a camisa Fortaleza, não. Eu viste camisa. Sim, mano. Sampaio Correia. São Luís de Maranhão, irmão. Que um abraço pra galera de São Luís de Maranhão. Pronto aí, pronto aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Por que que tu tá com essa camisa aí? Meu parceiro lá que mora lá. Meu parceiro que mora lá. Todo mundo é teu parceiro, pô. Meu parceiro que mora lá. São Luís de Maranhão. Meu parceiro sou eu, irmão. É doido, é, mano. São Luís de Maranhão, irmão. Tu é Sampaio Correia? Fernando Sobral jogou no Sampaio Correia. Você tá Sampaio Correia? Mas meu amigo jogou lá e eu também é meu amigo, Sampaio. Todo mundo é teu amigo. Agora eu não sou teu amigo, não. Tem alguns amigos do Fortaleza, não? Tem, não. Nenhum. Nenhum. Não tem nenhum amigo meu que joga em Fortaleza, não. Mas tu vai deixar de gravar um vídeo do Carnaval? Certeza. Mas não tem sentido. Certeza. Mas, pois eu vou postar isso aqui, então. Pois. Então, isso aqui que a gente fez aqui, eu vou postar isso aqui. Posta e bota lá o pobrete. Bota lá a legenda. O pobrete não vestiu a camisa de Fortaleza por friscura. Pode botar. Eu não uso a camisa de Fortaleza. Pois eu vou postar isso aqui. Pode postar. Porque eu não vou perder a tarde por causa de tu, não. E tu acha que eu vou... Sabe como é que é meu tempo, tu? E tu acha que eu vou perder também minha humanidade. É? Para me usar camisa de Fortaleza. Não, irmão. Tem brincadeira não. É doido, eu sou bozão, carai. Tu é doido, eu sou bozão, irmão. Eu também torci ele, irmão. Sou Ceará, mas não sou como você, não, irmão. Então, pronto. Primeiro trabalho. É primeiro trabalho, eu sou profissional. Primeiro trabalho. E eu sou profissional também. Pronto, pronto, pronto. Pera aí, pera aí. Antes de fazer os vídeos, teu sonho era o quê que tu me falou uma vez? Ser jogador. Ser jogador. Beleza. Vai. Aí tu torce Ceará, clubista velho. Se você vai pro Fortaleza pra ganhar 10 milhões, tu não ia, não. Tem diferença aí. Não, irmão. Não tem dinheiro no mundo que faz eu vestir aquela blusa do Fortaleza. Tu acabou de dizer que ia aceitar aquela história, irmão. Se o cara fosse jogador. Aí o cara é jogador profissional. Se eu desse 10 milhões aqui agora pra ti. Não vou falar isso que eu não tenho 10 milhões, irmão. Eu não quero, não. Também não quero não, irmão. Eu também não quero não, irmão. Pra tu ver como eu tô no Ceará. Até minha chinela é Ceará, irmão. Aí tu acha que é o vestibulo do Fortaleza? Eu tenho uma camisa térmica. Aí tira onda. Tu coloca pra dizer que colocou. Não quero, irmão. Tu coloca a camisa térmica. Aí, macho. Mas tem que ter contato com o do Fortaleza, né? É, pô. Tu bota a camisa térmica e diz que tipo... Vou não, vou não, vou não. Acho que tá pronto. Vai, vai. Acabou, acabou. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau, tchau.